Eu falo tanto em decoração fora de moda por aqui, mas é a decoração atemporal, aquela que resiste ao tempo, aquela que resiste a tendências e mais tendências. Vamos falar disso hoje? Eu sou Gislay Carvalho, arquiteta, e aqui a gente fala tudo sobre decoração. Entrando, ensaiando, sempre as tendências vão em volta na decoração. Mas como então decorar de maneira atemporal? Você não precisa aí trocar a decoração todo ano, ou em dois, em dois anos, ou em cinco anos, porque sim, todo o tempo surge uma tendência nova, uma cor nova, predominante. E aí, como se manter aí na linha do tempo, sem ficar capona, mantendo aí uma decoração atemporal? Você me pergunta isso e eu já começo te respondendo que use tons neutros. Os tons neutros devem predominar aí no ambiente. Sim, porque eles são muito mais fáceis de combinar. Você não enjoa com tanta facilidade. E essas cores mais neutras ajudam aí a destacar outras cores presentes naquele ambiente. Sem contar que esses tons deixam a pessoa mais tranquila, mais relaxada. Então, o conselho que eu dou é apostar em tons de bege, branco, cinza, pra predominar a decoração daquele ambiente. Porque aí você vai ter uma decoração que resiste à linha do tempo. Uma decoração atemporal. E aí, se quer usar um pouquinho mais de cor, que seja nas almofadas, que seja nos quadros, porque é muito mais fácil trocar, né, gente? Aqui, decoração não é um processo tão barato. O sofá já tem ali um preço mais agregado. Então, você comprar ali um móvel caro, um móvel com preço mais salgado, e ter ali um limite de tempo, estar tratado ali pra um determinado tempo, porque surgiu uma moda nova, porque surgiu uma tendência nova, não é legal. Então, como a ideia aqui é uma decoração atemporal, fuja dos xadrez, dos mistrados, fuja aí das cores mais fortes, opite por tons neutros. Essa é a base de uma decoração atemporal. Calma, esse vídeo não é pra deixar sua casa toda branca, toda cinza, toda bege, não. Até que um ambiente monocromático funciona super bem pra algumas propostas. Mas não é esse o caso. Tem vários elementos que a gente consegue inserir aí na decoração, e deixar ele um pouquinho mais de cor. Um sofá caramelo ali, por exemplo, em couro, é super atemporal. Colocou ele ali na decoração, combina com qualquer outro estilo de decoração, e não sai de moda nunca. Outra coisa que é eterna na decoração é o tom de madeira. Principalmente aquele tom de madeira intermediário. Nem muito forte demais, nem muito fraco demais. Aquele tom intermediário como o frejó, o carvalho, vai na cor aí, um estilo de decoração mais leve, mais clean. O vidro também, ele entra ali como elemento eterno na decoração. E pode ser usado na mesa de jantar, na mesinha lateral, na mesinha de centro, nas portas dos armários, na cozinha. Então é um elemento que você pode apostar sem medo, porque ele sempre vai estar ali atual. Principalmente os vidros transparentes, sem ser de cor, os vidros sem um detalhe de acabamento diferente. Esses podem entrar e sair da tendência, mas os vidros lisos, aqueles transparentes, esses são eternos. Esse exemplo dos tons amadeirados aí também se aplica nos pisos. Principalmente quando se pensa aí em pisos pra quartos. Pisos amadeirados pra quartos, principalmente num tom intermediário ali da madeira. Você não vai precisar aí trocar por bastante tempo. E voltando um pouquinho, as cores como o azul e o verde, principalmente aqueles tons de azul e verde, mais queimado, que não seja muito forte, porque sim, um tom forte como o amarelo, um tom forte como o verde. Isso vai ter data sim pra trocar, até porque você vai cansar dele. Esses tons puxado pro azulado, puxado pro verde, mas levemente, não aquele verde explodido, você consegue usar aí sem precisar estar fora de moda. Vou deixar linkado aqui o vídeo que eu falo de itens fora de moda na decoração pra vocês se manterem lá atualizados. Até porque, como eu falei, não é barato decorar. Então, pensar em elementos que durem bastante tempo, que estejam em tendência por bastante tempo, se não por uma vida, é também uma maneira econômica de cuidar da casa. Outra dica que eu trago pra vocês aí, quando se pensa em decoração atemporal, é evitar aí os móveis cheios de detalhes. Cheio de contornos, cheio de acabamentos, com muitos detalhes. Opte ali por móveis com linhas retas, sem muito detalhe, um móvel limpo, que aí vai combinar com qualquer estilo decorativo, em qualquer linha do tempo. E isso se caracteriza aí um design de móveis atemporal. Esse design, esse acabamento, contribui aí com o contato visual, proporcionando mais conforto, mais tranquilidade, deixando o ambiente mais clean, mais convidativo. E a última dica que eu trago pra vocês é referente aos elementos decorativos que não saem de moda. Que são ali os livros pra decorar, aqueles livros decorativos, sabe? Que a gente apoia ali em prateleiras, em mesinhas laterais, em mesinhas de centro. Esses não saem de moda. Outra coisa que não sai de moda são os vasos em vidro ou até mesmo em louças. Esses são eternos também. E as plantas, gente? Super barato decorar com plantas e essas sim são eternas. Combina com qualquer estilo decorativo e traz todo um ar de naturalidade pra casa. convidativo e que não sai de moda. Então eu cerro meu vídeo por aqui com essas dicas. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like se esse vídeo foi útil pra você. E sigam lá no Instagram com dicas extras de decoração, com dicas extras de obra, com dicas extras desse universo aí decorativo. Um grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Até a próxima semana.